Olá, crianças! Eu sou o professor Marcos e, novamente, trouxe uma aula bem divertida para vocês. Hoje, falaremos sobre como uma cidade ou um bairro tão grande cabem dentro de uma folha. Sim, isso mesmo, dentro de uma folha. Será que vocês já imaginam o que será? Se por acaso não, eu vou adiantar aqui para vocês. Eu estou falando é do mapa. O mapa é um desenho que representa espaços grandes em uma folha de papel. Vou trazer um exemplo para vocês. A cidade do Rio de Janeiro é enorme, não é mesmo? Ela é gigantesca. Agora, eu vou mostrar para vocês como ela cabe dentro de uma folha de papel. Aqui, eu tenho todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Sim, inclusive, o bairro que você mora está aqui dentro. Professor Marcos, como uma coisa tão grande cabe dentro dessa folha? Desse jeito, como eu falei para vocês, o mapa, ele representa os bairros, a cidade, o país e até o mundo. Galerinha, vou mostrar novamente na sua telinha o mapa da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá? Agora, vamos começar a entender um pouco mais sobre o mapa. Como eu disse a vocês, a cidade do Rio de Janeiro é enorme, não é? Então, esse mapa traz a representação desse espaço grande em uma folha. Mas, tio Marcos, como eu sei que é o mapa? Então, crianças, além do desenho do espaço no mapa, também encontramos o título. É sobre o que o mapa quer nos mostrar. Nesse caso, são os bairros do Rio de Janeiro. Escala quer nos mostrar o quanto foi preciso diminuir o espaço que estamos representando para que coubesse em uma folha de papel. Rosa dos Ventos nos mostra as direções norte, sul, leste e oeste e a posição, no caso, aqui dos bairros da cidade. E a legenda nos mostra o que cada símbolo no mapa representa para que possamos entender tudinho. No caso desse mapa, cada número representa um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu irei mostrar para vocês um texto que eu fiz. E nele tem algumas coisinhas que nos fará entender melhor alguns espaços. Tá bom? Então, agora, eu vou te convidar para fazermos uma leitura coletiva. Isso mesmo, uma leitura coletiva. O texto aparecerá aí na sua telinha e nós iremos ler juntos. Vamos lá? Lucas é uma criança de 8 anos que mora no bairro de Bom Sucesso e frequenta a escola Paulo Freire. Lucas é muito amigo de Mateus e os dois estudam na mesma sala. Um belo dia, ambos estavam a caminho da escola, quando tiveram a ideia de desenhar a sua escola em uma folha de papel. Depois do desenho pronto, eles pensaram, cadê a nossa sala? Então, resolveram desenhar a sala de aula deles em um papel. E o desenho tinham as mesas, cadeiras, murais e os armários. Lucas e Mateus ficaram super empolgados com os seus desenhos. Chegando em casa, cada um resolveu fazer um desenho. Lucas desenhou o seu quarto. E Mateus desenhou a sala da sua casa. No outro dia, Lucas e Mateus mostraram um para o outro os seus desenhos. Crianças, gostaram do texto? Ah, que bom! Vocês notaram qual é o nome do bairro que Lucas e Mateus moram? Isso mesmo, o bairro de Bom Sucesso. Inclusive, é o mesmo bairro da escola. Agora, vou mostrar para vocês o bairro de Bom Sucesso. Ele irá aparecer aí na sua telinha. Galerinha, esse é o bairro do Lucas e Mateus. Estão vendo a escola? Muito bem! E a escola fica na Rua das Árvores. Localizaram aí? Parabéns! Muito bem, crianças! Agora, vamos encontrar a casa do Lucas? Olha, crianças! O Lucas também mora na Rua das Árvores. Que é a mesma rua da escola, não é mesmo? Isso aí! Agora, é a vez de encontrar a casa do Mateus. Vocês encontraram? Arrasaram! Mateus mora na Rua do Encantado. Vamos observar os caminhos do Lucas e do Mateus? Vamos lá! Lucas começa a sua caminhada já na Rua das Árvores, que já é a Rua da Escola. Já Mateus começa na Rua do Encantado. Depois, pega a travessa arborizada e, no final, encontra o Lucas. Vão juntos para a escola. Primeiro ano, vocês lembram que Lucas e Mateus fizeram os desenhos da escola em uma folha, não é mesmo? Isso! Eu tenho esse desenho aqui e ele aparecerá na sua telinha. Olha, esse aqui é o desenho da escola deles, que eles mesmos desenharam. Banheiro 1, banheiro 2, refeitório, pátio, entre outros. E depois, vocês lembram que eles fizeram o desenho da sala, não foi isso que o texto nos diz? Vou mostrar para vocês o desenho da sala deles. Na sala, eles desenharam o mural, o armário, a mesa, cadeira, quadro. Olha quantas coisas eles representaram no desenho deles. Crianças, viram? Mostrei para vocês o mapa da cidade do Rio de Janeiro, não foi? Também mostrei o desenho do bairro que eles moram, que é o mesmo bairro da escola. É o desenho da escola e o desenho da sala de aula. Quantas representações em uma folha, não é mesmo? Nossa, viram como conseguimos representar espaços grandes em uma folha? Isso é bem legal, né? Agora, eu trouxe algumas imagens que aparecerão aí na sua telinha. E vocês irão me dizer o que é, combinado? Vai aparecer aí, agorinha. Que imagem é essa, crianças? Muito bem, crianças! Essa é a imagem de uma casa. Vocês estão de parabéns! Agora, vai aparecer outra imagem. Consegue adivinhar o que é? Isso mesmo! É uma sala de casa. Agora, irei trazer uma outra imagem e quero saber se vocês irão adivinhar. Crianças, o que é isso que está aparecendo na sua telinha? Isso mesmo! Isso mesmo! É a escola, gente! Agora, vamos acompanhar outra imagem. Ah, essa imagem é super fácil. Isso mesmo! É o parquinho! Ah, tio Marcos! Essa foi molezinha! Parquinho! Primeira coisa que eu vejo quando chego na escola é isso. Vamos olhar outra imagem? O que aparece aí? Isso mesmo! É a sala de aula! Crianças, vocês são super espertos. Galerinha, esses são os nossos espaços de vivência. Não é mesmo? Na nossa casa, tem sala, cozinha, banheiro. Na escola, tem sala de aula, onde estudamos, tem o parquinho e o refeitório. Crianças, vocês já devem ter notado. Muitas coisas que temos em casa, também tem na escola. Não é mesmo? Um exemplo. Fogão tem em casa e tem na escola. Geladeira, tem em casa e tem na escola. Televisão, tem em casa e tem na escola. Ah, agora eu quero saber se vocês vão conseguir diferenciar o que é de casa e o que é da escola. Tá bom? Bom, agora vamos diferenciar algumas coisas. Então, vamos lá! Coisas que tem em casa, que não tem na escola. Coisas que tem na escola e não tem em casa. Vamos fazer uma brincadeira bem divertida com isso? Vai aparecer aí na sua telinha uma imagem de um objeto. E você vai me dizer se é da escola ou se é de casa. Tá bom? Então, vamos lá! Quadro escolar. Hum, será que é de casa ou da escola? Quadro escolar. Ah, muito bem, crianças! Quão esperto vocês são! O quadro escolar é da escola. Agora, carteira escolar. É de casa ou é da escola? Muito bem, é de escola. E essa sala que está aparecendo aí, crianças? É de casa ou da escola? É a sala de casa. Muito bem, a sala da escola é diferente, né? E essa fotinho aí? Ótimo, crianças! O refeitório é da escola. Muito bem, muito bem! Vocês estão de parabéns, estão acertando tudo. Primeiro ano. Agora, eu vou me despedir de vocês. Mas antes, eu quero deixar um desafio. Hoje, nós aprendemos que conseguimos representar grandes coisas em uma folha, não é mesmo? Que tal o desafio de você escolher o seu quarto, ou sala, cozinha, ou banheiro e fazer um desenho em uma folha? Eu, por exemplo, acabei de pensar aqui. Já escolhi o meu quarto. Então, depois, eu vou fazer o meu desenho aqui, tá bom? E vocês aí em casa, vai escolher o ambiente que você mais gosta ou uma coisa e fazer um desenho, tá bom? Então, é isso, primeiro ano. Até a próxima e um grande beijo! Tchau!